Olá meus amigos, estamos aqui no Espaço Bela Rosa preparando a festa do Marquinho e do Tiago de antemão eu quero agradecer os meus colaboradores aqui todo o pessoal que está se doando um pouco do seu tempo para vir e estar ajudando a gente aqui, tá bom? e fazendo essa festa acontecer maravilhosa tá bom? então eu quero agradecer a cada um de vocês aqui por ter que estar nos ajudando e participando dessa noite que vai ser uma noite mega especial tá bom? gente, aqui ó obrigado por vocês, está comigo e não vou esquecer disso, tá bom? vou mostrar um pouquinho da comida que a gente vai servir hoje para todo mundo agora é o seguinte, uma salva de palmas para todos vocês